YR-233, Rádio Interativa FM, 100.7 MHz, Avenida Jatai, Cito Portal do Sol, para Jatai, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais uma empresa de comunicação do Grupo Carvalho de Comunicações Limitada. Começa, a partir de agora, o programa Raiz Sertaneja, tocando o melhor do sertanejo Raiz, apresentação, Ailone Alves. Ailone Alves. Estou fazendo o que gosto, na rádio que gosto. O meu DNA é da Interativa. Em Jatai, Goiás, no sudoeste goiano, agora são 5 horas em ponto, hoje sábado, 1º de junho do ano de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Raiz Sertaneja. Ao vivo, até as 8 horas da manhã, tocando o melhor do sertanejo Raiz. Aqui na rádio, que é bonitona, gostosona, cheirosona, malhadona, tem a barriga chapadona, é malvadona, porque bate doído no rins da concorrência e pega longe, muito longe. Mas põe longe nisso, sou. De qual emissora de rádio que eu estou falando? Hein, hein, hein. A maior audiência e a maior potência do rádio em Goiás. É por isso que eu digo, tá na Interativa, tá bom demais. Tá na Interativa, tá bom demais. Interativa, Sertaneja. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Seja o seu dia feliz. Bom dia. É rodeio, é paixão, autorizando a porteira Ainoni Alves. Ali, lançou, levou, aproveitou, jogou. Lindo, espetacular, aproveitando, pulando, quebrando paleta. E bonito demais, sensacional. Tô de volta em 100.7 de novo, só para poder falar para o meu povo. Começa, a partir de agora, o programa Raiz Sertaneja. Programa líder de audiência em todo o sudoeste goiano. Tocando o verdadeiro sertanejo Raiz. Está todo mundo ligado aqui na 100.7. Você de Jatai, você de Estância, Perolândia, Navislândia, Aparecida do Rio Doce. Você nos ouvindo aí em Serranópolis, Chapadão do Céu, Chapadão do Sul. Você nos ouvindo aí em Mineiros, Portelândia. Você nos ouvindo em Aporé, Cacilândia, Itarumã, Caçul. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Gratidão. Você na fazenda, que já levantou cedo para poder tirar o leite. Nos ouvindo. Você nos sítios, nas chácaras. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Gratidão. E é claro, você pela internet, que é super poderosa. Nos ouvindo através aí das plataformas digitais da Interativa. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Gratidão. Você nos ouvindo aí no rádio da sua casa. Você nos ouvindo no rádio do seu caminhão. Da sua máquina agrícola. Obrigado pela carona. Vamos começar aqui o Raiz Sertaneja. Vamos abrir o Raiz Sertaneja com duas músicas bonitas demais. Meu Reino Encantado Daniel e depois Menina Bonita com os Filhos de Goiás.